Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de The Legend of Zelda Link's Awakening para a Nintendo Switch. Pessoal, no episódio passado ficámos aqui neste dungeon que é confuso a dar com pau. Este dungeon é confuso a dar com pau. Pessoal, eu... Eu o quê? Aqui o segundo dungeon está completo. O segundo dungeon aqui está... O segundo dungeon... O segundo... Aliás, não está completo, não é? Não está completo porque falta aqui. É aqui neste sítio que nós temos que trazer esta bola. E eu ainda não descobri como é que eu trago esta bola para aqui. Mas tem que ser por aqui, meu. Não é? Tem que ser... Tem que ser aqui, neste sítio, aqui, algures, para aqui, meu. É que não faz sentido não ser aqui. E depois aqui, no primeiro andar, falta-me vir para aqui, meu. Como é que eu vou aqui para cima? Será que é daqui? Cair aqui num buraco destes? Deve ser. Só pode, men. Só pode. Não é? E se eu vier aqui cair neste? Ah, deve ser isso, meu. Deve ser isso. Ok, então vamos regressar. Porque eu não quero deixar nada para trás. Vamos regressar aqui ao primeiro andar. Aliás, ao segundo andar. Aqui também falta-me uma chave. Por isso, vamos lá. Ora, para já, já estamos aqui. Ah, ok. Já estamos aqui. Deixem-me fazer... Vou fazer então aqui uma cena. Que eu acho que é aqui, não é? Exatamente. É ali. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou... Fazer isto. Boa. Venho para aqui. E vou cair aqui? Será? É isto mesmo. Aliás, eu posso fazer este caminho todo. Não é? Ah, ok. Vamos abrir isto, meu. O que é que está aqui? Uma chave, men. Fonics. Uma chave. E agora eu acho que posso fazer este caminho todo. Até o outro lado. Não posso. Não posso. Não posso. Ah, não posso. Não posso. Então agora... Já vim para aqui. Ok. Pera. Faço isto assim. Ok. E eu, se calhar, trago já aqui a bola. Porque o pilar é este. O pilar é este aqui. Ok. É aqui, não é? Será que se eu mandar a bola por aqui, dá? Dá. O que é que eu ontem andei para aqui a fazer tanto tempo, men? E o outro é aqui, não é? Exatamente. Calma. Para lá abrir isto. Olha. Uma. Sichel. Ok. Então. Primeiro. Primeiro andar. Está tudo completo. Não há aqui mais nada para fazer. Segundo andar. Em termos de baús também está tudo. E falta no choque destruir este pilar. Agora. No primeiro andar, onde é que eu subo? Posso subir aqui. 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 O que é que, eu subo o… Ah, vai? Pronto, então agora vou por aqui, é isto mesmo, agora como é que eu chego àquele pilar, ai mano, tem que ser por aqui né, tá por aqui, não, só pode ser por aqui, é por aqui Ah, é por aqui, ah, finalmente man, será que é desta? Epa, toma lá men, Fonix, olha, tá feito Ok Ok, então aqui também está Agora, preciso de ir Esta porta aqui Ok, então Então, aqui vou ter que cair Vamos para aqui Não, mano Calma Mais Ok, é isto mesmo Espera Epa, estou usando uma testagem, ó Tá bom Ok, eu acho que é Para aqui Exatamente Pronto Agora Já, tenho esta chave aqui Ok Ok, para ali Para aqui Para aqui já está tudo Agora é só vir para aqui Olha, tenho esta chave Calma Já lá vou Ok É Pronto Nice Ah mas tenho que Ah pera Não há nenhum baú aqui Aliás não há mais nenhum baú aqui O único baú é este agora Ok Ah é ao contrário Espera Isso Não ia estar a descer daqui né Não Ia estar a descer para aqui Isso Ok Ah já tenho né Ok este baú vai ficar aqui Porque eu já tenho isto Até e agora Havia qualquer coisa para aqui Ah é aqui em cima Vem O que é que abre esta porta? Vem 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 Hmm, peraí... Ease! Ease! Não? Então aquela porta não se abre? Ah, então peraí... Não! Este é para sair daqui! Não! O que é isso? O que é que eu vou para ali? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não estou a ver. Como é que eu vou para ali? Vai, whatever! Oh, você não pode me enxergar! E aí, man! E aí, Evil Eagle! Graças! Ah! Então vai lá, men, vaza! Ah, querassas! Bom, né! Nice! Ahá! Vai! Mais um! Ah, agora é que aquela porta se abre, não? Ah, pois! Deve ser aqui onde está o instrumento... Exatamente! Nice! Organ of evening calm! Ocarina... ... ... ... ... ... Of the Ocarina Leeds E agora? Agora que eu tenho Vou fazer aqui uma cena Agora que eu tenho escudo E antes de terminarmos aqui o episódio Será que já consigo Vir Para ali? Eu vou para aqui Eu vou para aqui Eu acho que era para aqui Eu vou para aqui Isto mesmo Agora siga Eu vou para aqui Eu vou para aqui Ah! Curtou aqui o galo Eu vou para aqui 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 Este escudo Eu vou para aqui 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 его Eu vou para aqui E isso, é isso mesmo Uma Ah! Engraçado! Tome! Nice! Isto é o quê? Ah! Um Dungeon! Não! Não! Não, pessoal! Não! Não! É um Dungeon que fica para amanhã! Para amanhã não! Fica para... Pessoal, é um Dungeon que fica para... Segunda-feira, não é? Fica para a segunda-feira, pessoal! Haha! Mais um Dungeon! Jesus! Bem! Vai ser o último Dungeon! Vai ser o último Dungeon porque falta-nos um instrumento só! E este então, de certeza, que é o último Dungeon! Por isso, vou dar aqui um save game! E, pessoal, vamos ficar por aqui! Espero que tenham gostado deste episódio! Foi mais um Dungeon completo! E mais um instrumento musical! Já abrimos caminho para este último Dungeon que vocês viram! Eu acabei de entrar aqui e... Era o Level 8! Que é o oitavo Dungeon! Vai ficar para a segunda-feira, pessoal! Espero que tenham gostado deste episódio! Se gostaram, já sabem o que fazer! Dá-se ainda apoio! Comentem! Partilhem! Subscrevam o canal, caso eu ainda não tenham feito! E passem a descrição do vídeo! Tão lá uma data de links para vocês verem, ok? Na segunda-feira, então, vamos continuar! Pessoal, estamos muito perto! Falta-nos apenas um instrumento musical! E depois, à partida, será... Será o boss final? O confronto final? Não sei! Não sei se depois há algum Dungeon do boss! Não, não faço ideia! Mas, pessoal, estamos aqui muito perto do fim deste jogo! E vamos continuar, então, na segunda-feira! Vamos ver o que é que vai acontecer! Entretanto, pessoal! Espero que passem um ótimo pizza-ban, ok? E, segunda-feira, estamos aqui de volta para tentar resolver aqui este Dungeon e ganhar o último instrumento musical! Ok, pessoal? Por isso, até lá! Fiquem mai! E foi!